Ela já tá prontíssima, estava com saudades da nossa chefe, Carlelagem. Bem-vinda! Como é que você tá? Eu tô ótima, morrendo de saudade, né? Graças a Deus! De estar ao vivo, estar presente, nossa, é muito bom! Que coisa boa, assim a gente fica feliz também de ver o retorno aí de muitos queridos, né? Que nesses momentos tiveram aí que ter o seu tempinho e agora já estão de volta. A receita que você escolheu é uma receita super elegante e que tem um custo bem baixo, né? Tem um custo super baixo, ela é muito saudável, né? É uma receita mediterrânea, na verdade. E o que a gente chama de, já vou contar pro público, polenta brustolada. A minha diretora foi lá fazer uma pesquisa e tal, eu também desconheci o termo. O que a gente entende por brustolada? Ela é grelhada, na verdade. Então, assim, pra quem gosta de polenta frita, dela mais crocantinha e tal, é uma salvação. Que legal! Então, uma forma de servir ela. Eu tinha percebido que parecia uma panquequinha, né? Mas, então, o brustolado é grelhá-la. Grelhá-la. Ah, gostei, muito bom. Vou os ingredientes, então. Eu vou começar com o molho pomodoro, tá, gente? A delícia. A gente vai usar uma colher de chá de azeite, meia cebola picadinha, dois dentinhos de alho espremidos, uma lata de tomate pelado, uma colher de café de orégano, sal e pimenta a gosto. Aí, pra nossa polenta, meia cebola ralada, dois dentinhos de alho espremido, uma colher de chá de azeite, uma xícara de chá de fubá, mimoso, três xícaras de chá de água e sal a gosto. E, pra fechar, a gente vai fazer um fondant de queijo branco, que são 150 gramas de creme de queijo branco, duas colheres de sopa de queijo parmesão, uma colher de sopa de salsa, uma colher de sopa de manjericão e um raminho de alecrim. Ai, que delícia! É contigo bem-vinda! É muito bom, né? Então, nós vamos começar pelo molhinho, né? Pelo... É um creme de pomodoro, na verdade, que a gente vai fazer. Tá bom. Então, eu vou começar com um pouquinho de azeite, só pra dar a sensação de que... Dá bom aroma, tá? Que eu gosto sempre de dar, Carol. Na verdade, a gente não precisa colocar uma quantidade enorme... É onde traz, é? A gente não precisa colocar uma quantidade enorme de azeite ou de óleo, pra nada. A gente só precisa saborizar e deixar o aroma. Então, um pouquinho já resolve. Hoje, ainda, com todas as panelas, essa tecnologia antiaderente, né? Então, a gente não precisa mesmo de quase nada. E é isso que libera, né? Colocar os temperinhos. Todos esses aromas, tudo mais. Então, nós vamos... Aqui já tá no máximo, será? Quer colocar um pouquinho mais? Coloquei no 7, 8. Pode pôr no 9. Pronto. Aí, nós vamos colocar também dois dentes de alho. Tá? Tá. E vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Ótimo, assim que eu gosto. Enquanto aqui ele tá refogando, nós vamos começar a fazer a polenta. A polenta também é a mesma base, tá? Então, é uma colherinha de azeite. Já aumentei aqui. Aí, vamos colocar só que aqui, pra ela não ficar pedaçuda na polenta, a gente vai colocar a cebola ralada. Meia cebola ralada. E vamos colocar dois dentinhos de alho premido também. Eu gosto sempre de fazer as receitas, Carol, de um jeito que seja fácil pras pessoas entenderem e não ficar... Não, agora é meia xícara? Não, agora é uma. Então, é tudo... Entendi. Parecido. E você tem o seu temperinho, não tem? Que você... Tenho. Faz, já ensinou a gente. Tem lá no YouTube, que é tanto de cebola, tanto de alho, bate tudo. Uma cebola, média, dois dentes de alho, bate no processador. Acabou. E daí guarda na geladeira até uma semana, tá? Tá. Agora já pode baixar de novo. Aí, nesse aqui, a gente vai colocar agora, já tá dourando, tá? Então, a gente já defumou, na verdade. Tá. E aí nós vamos colocar o pomodoro, que é tomate pelado. Tá. Aqui, nesse aqui, da polenta, eu vou colocar duas xícaras de água pra ferver. Antes de colocar... Antes de colocar o fubá. Entendi. E aí, aqui a gente vai... Ai, que delícia. Essa daí tá com a cara maravilhosa, hein, meninos? A cara dos meninos. Só me olha assim. O cheiro, né? Aí, aqui nós vamos colocar um pouquinho de orégano. Tá. Uma colherinha de orégano. Pimenta. Pô, pimentinha no molho, bom também. Pimenta branca, né? Pimenta do reino. E vamos colocar o... O sal. O sal. Um monte de tomate ali fresquinho, eu gosto, né? Ah, que delícia. Como eu gosto disso. Desde que eu comecei aqui, eu tava fazendo com a Ju a conta quanto tempo faz que eu venho aqui no Você Bonita. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer pra Carol é tomate, gente. Tomate, não falta. Ah, eu passo muito bem. Não, porque uma coisa... Eu não sei explicar. Se acabar tomate no mundo, eu não sobrevivo. Porque eu... Eu sou alucinada por isso. Pra assim, só assim, do jeito que tá assim, eu já pegaria a colher assim. Alucinada. Eu sei. Você sabe, né? Sei. Enquanto vai fervendo, então, vou lá e já volto, porque a gente vai colocar o fubá, né? Tá. Eu vou colocar aqui o fubá aqui na jarra e vou mexer enquanto você vai lá. Então você coloca parte da água aqui e parte da água pra dissolver o fubá. Isso, pra dissolver. Que parte, então, paramos? Então, eu misturei aqui, né? Que nem eu te falei, eu diluí o fubá com a água. Tá. Tá? Porque daí ele fica... A gente vai hidratar o fubá pra não empelotar a nossa polêmica. Perfeito. Tá bom? Tinha diminuído aqui o fogo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar isso aqui. Tá. Com cuidado, né? Pra não voar tudo na apresentadora. Não é? Olha que de vez em quando dá umas espirradas, né? Você sabe que eu tava lembrando uma vez que vocês ganharam um liquidificador e lembra que ele explodiu no ar? Ah, mas já... Olha essas histórias do liquidificador. É cada uma. Ai, Jesus. Eu brinco, ainda bem que eu não tô mais o Best Shop TV porque isso acontecesse lá e dá um problema, né, Tony? Não vou ser bonita, não tem problema. Ai, gente, ó, vou te falar. Não é mole, não. E tem que ficar mexendo o tempo todo pra não empelotar também. Eu vou fazer só nesse começo, né? E aí, como a gente já deixou a água meio quente, fervendo, então ele... Olha como é rápido, muito rápido. Carlinha, vai render o que tem na mesa, né? Vai render, eu vou mostrar o quanto. Só cuidado, falei? E esse fubá que eu tô usando é o pré-cozido, tá? Então ele ainda é mais rápido do que o outro. Então aqui, terminei, tá? Coloquei sal. Temperadinho. Temperadinho, deixo cozinhando uns 10, 15 minutinhos. Tá bom. Tá bom? E aí, eu já trouxe... Agora pode vir, Carol. Ah, porque aí ele precisa, claro, dar o ponto. Aí eu já trouxe ele pronto, vocês vão colocar num refratário, vai dar essa quantidade mesmo. Tá bom. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Deixa pelo menos 3 a 5 horas na geladeira pra ela estabilizar o amido, tá? Tá. Aí eu virei. Ah, e o truquezinho. Então, e aí nós vamos cortar a polenta. Ela é uma polenta de corte. Você pode comer ela assim. Ai, que gostoso. Que gostar. Ou pode grelhar. Tá? Aí grelhado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fiozinho de azeite só. Pra ter certeza de que não vai grudar. Espalho. Eu acho que ele deu uma desligada. Azeite. Você vê que ele tá apitando um negócio. Esse agora vai. Foi? Não. Que estranho. O fogão deu um negocinho aqui. Mas peraí que eu vou ajudar aqui. Botar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Vamos desligar. Isso. Aí agora a gente liga. E? Ele tá sinalizando que tá quente em todos. É, eu acho que ele tá mostrando o que tem. Então vamos grelhar com o que a gente tem de quentinho. Vamos grelhar com o que eu tenho de temperatura, tá? Aí, tá vendo? Quando não é o liquidificador é o fogão. Faz parte. Não é? Acabei de falar. Acabei. Muito bom. Tá? Quer fazer no molhinho de queijo enquanto isso? Eu vou. Enquanto agora ele grelha... O molho de queijo, porque esse aqui é aquele creme de queijo light que compra pronto. Aham. Você pode usar cottage, pode usar creme de ricota, pode usar recota ou pode usar queijo branco. Tá bom. A única coisa pra fazer o creme de ricota e o creme de queijo branco se você preferir fazer na sua casa é só processar com garfo e colocar os temper... e colocar um pouquinho ou de água ou de leite. Tá, pra bater. Tá, pra bater. Tá? E aí então que nós vamos colocar duas colheres de parmesão, de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de salsa e aí agora... Ai, que gostoso esse molho. Ai, é muito bom. Nós vamos pegar manjericão fresco, também mais ou menos uma colher de sopa e mistura. Ah, que lindo. Tô só vendo como é que você vai montar porque esse fondant, ele é pra gente colocar por cima do molho. Do molho. Ou você põe num potinho do lado, né, se você quiser ter um charminho. Entendi. Coloca igual a gente colocou lá, põe no prato e coloca o... Que molho legal. Isso aí combina com várias coisas. Com várias coisas. com peixe. Porque assim, como ele tem alecrim, ele tem todas essas ervinhas, ele combina desde comida mediterrânea, peixe com carne, com franguinho grelhado. Sabe, alguém que tá numa dieta de mais proteína, que não tem muita ideia de como aumentar a proteína ou melhorar o sabor dela porque cansou de frango grelhado, esse molhinho, ele é muito bom. Aí é isto. E um pouquinho de sal. Tá bom. Eu vou virar isso aqui pra você. Será que foi? Olha, eu acho que foi porque a panela tava super quente. aí, ó. Então, porque o gostoso é ela ficar crocantinha, viu, gente? Ela fica. Dá pra colocar até na air fryer, não dá? Dá. Eu vou mudar de boca. Ele tá ainda com esse lugar. ele, 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 ele tipo... Será que é aqui, ó? É, tenta ver se você consegue. Mas não tá quente. Aí tá quente, ó. Não, não foi. Não foi. Vamos fazer o seguinte. Enquanto Carlinha e os meninos... Agora foi. Ah, agora foi. Então vamos botar nesse. Foi de trás, pera. Aí. Eu acho que a gente aqueceu todas as panelas ao mesmo tempo e aí tudo ficou quente, entendeu? E aí ele deu a trava dele de segurança. Vou lá e já volto enquanto você mistura tudo e deixa bonitinho o meu prato. Tá bom. Esse molho é frio. Esse molho é friozinho. Tá bom. Carlinha está finalizando. Vamos montar a minha... Tá bonita essa mesa, né? Menino, sejam felizes hoje, viu? Põe pimentinha do trocinho, olha lá, o grelhadinho. Fica parecendo uma panquequinha, né? Isso. E ó, gostosa essa crostinha que fica, tá vendo, Carol? Você já fez, tipo, com o queijo junto? Então, o problema é na hora de grelhar. De grelhar, que ele derrete. Daí ele vai fazer, isso, ele vai derreter e, assim, ele também não vai dar o ponto de corte na polenta. Entendi. Então, a gente pode fazer e quem quiser com mais queijo, aí põe em cima e dá aquela gratinadinha. Isso. Olha que delícia. E esse molho? Eu tô louca pra esmentar esse molho. Ó lá. Nossa chefe Carlelage, banqueteira, teve bifeu uma vida inteira e agora ela tá com um business que ajuda todo mundo, todos os empresários, empreendedores, que a gente sabe que isso no Brasil não é fácil e precisa do quê, gente? De coragem e muitas informações. Ó, põe o seu aqui. Tá cuidando, então, agora de cardápio, ajuda aí a montar essas coisas de restaurante. Tudo, né? E, assim, é um mercado que tá sofrendo demais com a pandemia, né, Carol? Nem me fale. Então, tá uma fase muito complicada e aí o que eu faço é isso hoje, né? É pegar toda essa minha experiência, esse meu normal. Quer que eu levo o meu? Eu quero. Ai, que delícia. Coisa boa. Tudo que você já conhece, entende de comida e de empresária. Sim. É mais ou menos isso, né? É, vai juntar. É, juntou tudo agora. Essa, é, porque, gente, não é tão simples, né? Empresária e chefe, bom demais. Ai, que delícia. Vamos lá. Pode tirar sua máscara. É. Vamos experimentar. Eu vou começar com o molho do queijinho. Ela tá curiosa com esse queijinho, né? Sensacional. Delicioso. Não é? Delicioso. Agora vamos juntar tudo, que a experiência é boa, hein? Peraí, aqui, ó. E aí os crocantinhos, aí eu deixei uns crocantinhos aí pra você. Aí você fez o molhinho fresquinho pra mim, que sensacional. Ó, aí bota um pouquinho do molhinho assim, ó. Nossa Senhora. Agora vai. Nossa. É muito bom, né, Carol? Muito bom. Muito bom. Dá pra fazer legal. Custo super baixo, porque serve muita gente, né? Que você ia comentar até a quantidade que a gente ia fazer. Dá quatro pessoas isso. E olha, delícioso. Esse molho, e o seu molho de tomate também, tá muito bom. Obrigada, viu? Eu sou tão feliz com o molho de tomate. Eu fico tão feliz quando eu venho que a Carol come, assim, assim, se deleitando. O povo pergunta se eu como mesmo. Come, gente. Se eu gosto... Gente, é claro que eu como e como, ó. Vai tudo pro meu camarim, depois eu como no camarim. É verdade, você sabe disso. Eu sei, eu sei. Mas as pessoas têm curiosidade, que eu acho natural, não tenho problema nenhum em responder, mas eu realmente como. E como com muito gosto. Vocês fazem com tanto carinho. Sim. Como não, né? Muito, né? Muito bom demais. Agora, vou deixar... É isso mesmo. O contato da Carla Elage, vai lá no Instagram pra saber mais desse trabalho dela. Então, unir a chefe com a empresária e ajudar tantos outros empresários que estão montando seus restaurantes. Arroba Carla Elage 360. Tudo junto. Carla Elage 360, certo? E lá também tem um site. Suagestão360.com.br Você pode acessar pra saber mais. Muito obrigada, Carol. Muita saudade de você. Olha, não, eu tava com muita. Põe mais creminho de queijo e leva pro meu camarim. Tá bom demais. Beijo. Até a próxima, Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL